Novena de Pentecostes, segundo dia da novena, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Novena do Espírito Santo Se enviai, porém, Senhor, o vosso sopro, eles revivem e renovais a face da terra. Vem, Espírito Santo. Amém. Consolador magnífico, doce hóspede da alma, doce reconforto, sois repouso para o nosso trabalho, calmante para as nossas paixões. Ó luz da felicidade, inundai plenamente os corações dos vossos fiéis. Espírito Santo, sem o vosso auxílio nada pode o homem, nada produz de bom. Lavai as nossas manchas, banhai nossa aridez, sarai as nossas feridas, dobrai a nossa dureza, aquecei a nossa fraqueza, retificai os nossos erros. Dai aos vossos fiéis que em vós confiam os dons sagrados, os sete dons. Dai-nos o mérito da virtude, dai-nos o troféu da salvação, dai-nos a alegria eterna. Amém. Aleluia. Segundo dia, o Espírito Santo é Deus. Fazer sempre a vontade de Deus, porque o Espírito Santo é Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 ao 12 É como está escrito, coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou. Tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Todavia, Deus revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra tudo, mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas que há no homem, senão o Espírito do homem que nele reside, assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, que nos dá a conhecer as graças que Deus nos deu. Palavra do Senhor Graças a Deus Muitas pessoas concebem o Espírito Santo como uma força de Deus, ou como uma luz divina, ou ainda como uma consolação divina que Deus nos concede. Embora possamos também considerá-lo como essas realidades, É necessário termos em conta que o Espírito Santo não é uma parte ou um aspecto da ação divina. Ele é Deus. Mesmo não assumindo a natureza humana como Jesus que se fez carne, o Espírito Santo é Deus. Mesmo terceira pessoa da Santíssima Trindade, um com o Pai e o Filho, procede do amor entre eles, o Espírito Santo é uma só essência, uma só natureza com o Pai e o Filho. Tudo vê, tudo conhece, está presente em tudo e em todos. Deus, exerce em todos nós a missão de santificador, de consolador. É o Senhor da vida, age em nosso interior desde o nosso batismo. Nos leva a conhecer Jesus, amá-lo, a seguir seus ensinamentos. Ele nos revela a Jesus caminho, verdade e vida. Ele nos convence de que somos salvos pelo sangue do Cordeiro. Deus sem face, a humildade de Deus, puro Espírito que escolheu nosso ser para ser seu templo, sua morada, habitando nosso frágil Espírito humano. Ao professarmos nossa fé na pessoa do Divino Espírito Santo, a Igreja nos ensina que o Pai enviou aos nossos corações o Espírito do Seu Filho e é realmente Deus, tanto na vida íntima da Trindade, como no Seu dom de amar o mundo. Sabemos que é Cristo que aparece, Ele é a imagem visível do Deus invisível, mas é quem o revela. O Espírito Santo revela. As pessoas divinas não dividem entre si a única divindade, mas cada uma delas é um Deus por inteiro. Vinde, Espírito Santo! Divino Espírito Santo, necessitamos muito de Vossa ajuda para conhecer o caminho que devemos seguir. Dai-nos, ó Pai, por Jesus, o Vosso Espírito Santo. Temos necessidade de Vós para que o nosso coração, inundado pela Vossa consolação, se abre e que muito além das palavras e dos conselhos, possamos perceber a presença divina do Espírito. Dai-nos, ó Pai, por Jesus, o Vosso Espírito Santo. Nós o pedimos. Pai, juntamente com a intercessão de Maria e de todos os santos, nós te pedimos o Espírito Santo. Em nome do Vosso Filho Jesus, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. E neste segundo dia, peça mesmo ao Espírito Santo que venha fortalecer você para a caminhada, porque o Espírito Santo é Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.